Rivaldo Rosa da Silva nasceu em 1970 em Caratinga, Minas Gerais. É o caçula do casal José Manuel da Silva e Claudete Rosa da Fonseca Silva. Desde pequeno já recebeu o apelido de careca. Careca aprendeu desde cedo que para vencer na vida era preciso trabalhar. Ainda criança, veio para Peixoto de Azevedo com a família e aos 6 anos de idade, já trabalhava de engraxate e vendia geladinho para ajudar o pai e a mãe, que diversas vezes ficaram sem trabalhar por causa da malária, que era uma epidemia na época. É verdade, em Deus de muito jovem. Eu era ainda criança, quando a gente viemos aqui para Peixoto, meu pai veio naquela febre do ouro, em busca de ouro, e chegou um momento lá em casa que todo mundo adoeceu. Só ficou eu que não peguei malária. Aí eu fui para a rua vender picolé, ainda muito criança, com 6 anos de idade. A gente vendia picolé na parte da tarde, aí de manhã eu vendia verdura. E vendia doce também, que meu pai fazia doce. E cheguei a vender, ainda criança, vendia melancia, que meu pai comprava de algumas pessoas que trazia de fora, que na verdade aqui não tinha nem plantação, né? Vinha de Terra Nova, vinha de São Paulo, vinha de vários lugares. E aí a gente pegava e vendia aquilo, aquelas verduras, para sustentar a minha família. Verdura, engraxate e sapato. Sempre trabalhando, pensando no futuro. Por isso, nunca deixou de lado o sonho de estudar e vencer na vida. Você sabe que filho de agricultor, ele tem que trabalhar muito. E ele começou a trabalhar muito cedo, em dia de criança. Mudamos aqui para o Peixoto, em dia de 79. O Careca, quando começou a trabalhar, começou vendendo picolé na rua. Vendia palito. Ele fazia todas as coisas que outros achavam. Eu já tive pessoas que falaram comigo. Zé Fiscal, o Careca está vendendo pocães na rua. Eu falei, é uma honra para mim. É melhor ele vender melancia, vender qualquer tipo de fruta de que errar. E meu filho sempre foi aquele menino que trabalhando, levantando madrugada. E como levanta até hoje, quatro horas da manhã, ele está de pé para cumprir as obrigações dele. No assentamento do Distrito de União do Norte, Careca estava presente, apoiando o povo do Distrito de União do Norte. Pois aquele lugar ainda estava começando a engatilhar, mas já sabendo da luta dos produtores rurais, esteve presente em quase todas as reuniões de posse. Assim, conhecendo a luta e a dificuldade do povo, viu que como vereador poderia fazer muito mais, não só pelo Distrito, mas sim por todo o Peixoto. E no ano de 2000, colocou seu nome à disposição. Quando ele falou que ia ser candidato, eu apoiei ele. Porque nós chegamos aqui, ele tinha cinco anos, ele é filho de Peixoto. Então, para o bem da sociedade, o bem dele, eu estou apoiando ele. Nunca ele me decepcionou, sempre levou os projetos dele à frente. E nele, eu não tenho o que reclamar nessa parte dele. Sempre ele foi fiel no que ele faz. Sendo eleito e honrando os votos que obteve, aprovou muitos projetos de bastante relevância à sociedade. E a população, entendendo que precisava continuar, elegeu Careca da VAM por mais dois mandatos. E por muitos anos, Peixoto sempre sonhou com um representante na Assembleia Legislativa em Cuiabá. E viu do Careca o homem competente e capaz de nos representar. E o único, com chances reais, de chegar a deputado estadual. Por isso, a população está com o Careca e declara seu apoio. E eu tenho certeza que para nós é o melhor. Eu, minha família, vamos votar para o Careca. E como comerciante, como... Eu me considero uma fundadora de Peixoto. Eu estou aqui há trinta e poucos anos. Nunca vi ninguém falar mal do Careca. É muito importante hoje se votar em pessoas decentes. A decência, em primeiro lugar, a decência não se contra. A decência a gente traz de berço. É uma coisa herdada, certo? Então, é importantíssimo que esse nosso amigo tenha o nosso apoio da população. E não vamos dividir voto, não. Porque se dividir um para cada santo, nós vamos ficar desemparado e sem santo nenhum. Ele tem garra, tem comando e competência. É um homem de valor. E é por isso que Peixoto todo vala. Careca é trabalhador.